Quanto gastar numa viagem para Buenos Aires? Trago aqui todos os gastos, tudo o que você precisa saber, chip, seguro viagem, também transferência de dinheiro, hotel com até 60% de desconto, sem pegadinha, sem cupom, sem nada. Vou explicar tudo nesse vídeo. Então, para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estrutura N10. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque esse é o resumo de Buenos Aires. Tem a nossa playlist também com todas as informações, todas as dicas, tudo o que você precisa para saber sobre Buenos Aires. Beleza? Então, vamos lá. Muita gente me pergunta sobre o planejamento de Buenos Aires, o que você precisa saber. Primeira coisa que você precisa para economizar é lembrar que tem várias, mas várias cotações na hora de trocar o seu dinheiro lá na Argentina. E a principal delas é o dólar blue, que muita gente já falou, você já deve ter ouvido. E com ele, o nosso real vale quase o dobro. Às vezes, dependendo da cotação, até um pouco mais do que o dobro. E com isso, a gente vai trocando o nosso dinheiro em tudo que a gente for fazendo. Mas como assim? Primeiro, você pega o seu dinheiro, já coloca no Western Union, tem vídeo aqui também explicando, você pode saber tudinho. E quando chegar lá, você paga o seu hotel. Reserva por aqui e paga lá. Você vai ter uma diferença de até 60% na hora de reservar o hotel. Isso porque você não vai pagar o IOF, vai pagar na moeda local, e não vai ter essa transferência cambial, que ali dá um pouco mais do que o dobro. Então, sempre pagando em peso argentino quando chegar no hotel. Com isso, o hotel saiu R$1.800 uma semana, ou seja, R$900 por pessoa no mesmo hotel que eu fiquei. Alimentação, a gente sabe que Buenos Aires é a terra da gastronomia, fiquei em vários lugares, fui em vários restaurantes chiques, e eu não consegui gastar mais do que R$120 por pessoa. É isso mesmo, tomando champanhe, tomando vinho, refrigerante, pedindo sobremesa, pedindo o que eu queria e não conseguia pagar mais do que isso. Lógico, você pode fazer uma viagem querendo economizar, você pode querer fazer uma viagem querendo ostentar, não tem problema nenhum. O céu é o limite. Eu fiz um gasto médio do que eu gastei, e mais ou menos um pouco mais, para ficar confortável, deu R$200 por dia de alimentação. Com café da manhã, com sobremesa, depois do almoço, almoço e jantar. E lógico, se você quiser comprar alguma coisa no supermercado, também está incluído. Botei R$200 no total de transporte, muita gente vai achar que é muito pouco, mas assim, a gente faz muitos passeios, os passeios já estão inclusos, o transfer de ida, de volta, e o metrô é muito barato, você vai pagar menos de R$1 por passagem. Então, se você pegar 10 metrôs por dia, que não vai acontecer, você vai gastar R$7, R$8. E no Uber, a mesma coisa. Se você estiver dividindo com uma, duas, três pessoas, vai pagar menos ainda. Eu não paguei Uber a mais, não paguei mais do que R$15 no Uber, numa distância longa com preço dinâmico. Tudo era em torno de R$11 até R$12 já convertendo. E outra coisa, para você economizar bastante no Uber, sempre pague em peso argentino. Porque em peso argentino, por exemplo, eu paguei R$12 já na transferência, já fazendo ali a parte cambial. Se eu fosse pagar no cartão, eu pagaria mais de R$30, mais os R$5,38 de IOF. E também, dependendo do dólar, se o dólar aumentasse bastante, ia pagar mais. Então, prefira sempre pagar ali no dinheiro. Outro gasto também, eu botei outros, né? Chip de viagem, para você não ficar desconectado. Seguro viagem, tem tudo aqui abaixo. Também souvenir, um monte de coisa que você possa vir a fazer. Botei mais R$300. O que saiu R$2.800 por pessoa. Isso mesmo, mais R$800 de passagem. Lembrando que eu achei a passagem por R$659, mas tem passagem por R$900, por R$1.000, R$1.300. Vai depender aí do aeroporto que você for pegar. Tem o aeroparque, tem o Ezeiza. E também de quanto tempo de antecedência você vai comprar a sua viagem. Eu paguei um pouco mais, porque eu comprei duas semanas, uma semana antes, paguei R$1.500. Mas você consegue aí por R$800, entre R$800 e R$1.000. Então, R$2.800 por pessoa. Vou arredondar aí por mais R$1.000, né? A passagem deu R$3.800, isso mesmo. Sete dias por R$3.800. Isso comendo bem, isso fazendo todas as refeições, fazendo os passeios, conhecendo a cidade mesmo. E outra coisa, né? Eu sempre faço, arredondo sempre para mais, mas lembrando que Buenos Aires é uma cidade que não tem tanta coisa assim para se fazer. Lógico, né? Você pode conhecer outras coisas que ficam em torno, como Campanópolis, Tigres, entre outras coisinhas, jogo de futebol. Mas com cinco dias você consegue pegar bem a cidade. Então, se você ficar cinco dias, você vai economizar aí uns 20% desse valor. Ou seja, beirando ali os R$3.000. Isso mesmo, com passagem, com todas as coisas que você quiser. Lógico, né? Você pode ir no restaurante mais caro, que é o Dom Julio, que a gente não foi porque a fila estava cheia. Você pode ir em outros lugares, pode ir em boates, enfim. Como eu falei, o céu é o limite. Eu fiz o planejamento básico, né? Com os valores atuais, atualizados, que você pode gastar, mas você pode gastar aí muito mais e não tem problema nenhum. Tem gente que vai e gasta R$2.000, fica em rosta, tudo bem. Tem gente que vai e gasta R$10.000, R$15.000, que faz muita compra, compra um monte de coisa. E está tudo bem também. Eu fiz a média aí, bem interessante, que deu esses R$3.800 por sete dias. Lembrando que se você ficar um pouco mais, quiser gastar um pouco mais, você pode trazer vinho também. Você pode trazer até 5 litros de vinho na mala de mão, mais 6 garrafas na mala de espachar. Então, totalizando 11 vinhos, entre outras coisas. Vinho lá, você encontra um bom vinho, a partir de R$7,00, R$8,00. E um excelente vinho por R$40,00, R$50,00, R$60,00, que chega a custar R$300,00 no Brasil. Como eu falei, o céu é o limite. Então, você vai conseguir viajar, economizando bastante para Buenos Aires. É um lugar legal, é um lugar seguro, é um lugar que o nosso dinheiro está bastante valorizado. E o dinheiro deles, infelizmente, para eles, está bastante desvalorizado. Aqui tem uma playlist que mostra todo o conteúdo de Buenos Aires, o que fazer, onde comer, o preço, como trocar o dinheiro. Eu não vou me estender nesse vídeo, porque o intuito desse vídeo é simplesmente fazer o planejamento completo de Buenos Aires, quanto custa, como fazer o planejamento certinho. Mas se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, tem aqui. E lembrando que a gente também tem um guia super enxuto aí, que você vai ter um e-book completão do que fazer, onde comer, preço, onde trocar, as melhores estações ali de metrô também, como trocar o seu dinheiro, as melhores estações da Western Union também, você encontra aqui. E colocando a Argentina 30, já é super em conta, mas colocando a Argentina 30, você vai ter 30% de desconto no nosso e-book com o guia completão de Buenos Aires. Então, vai viajar para Buenos Aires, dê uma olhada em todos os vídeos, faça uma maratona aí dos vídeos, tem um conteúdo exclusivo, interessante para você não ficar de fora de nada, e também para comer bem e barato em Buenos Aires. Beleza? Então, já se inscreve no canal, já deixa seu like, porque isso ajuda demais, passa para o seu amigo, passa para a sua amiga, para o seu noivo, para a sua noiva, esposa, esposa, que vai viajar para Buenos Aires. E não pode deixar de lado nenhuma dica, e também para você economizar, comer bem, conhecer outra cultura e com certeza se surpreender num país que é aqui pertinho do Brasil e vale muito a pena. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Música Música